Estou recebendo a rapaziada da Pentagrama, né, que já são de casa aqui, mais do que de casa, né, e esses caras participaram dessa coletânea aqui, ó. Tá mostrando aí? Coletânea Bandas Gaúchas, Pentagrama fez parte desse... isso era um site, né, cara, era um site, né, e depois eles resolveram fazer essa coletânea e lançar, só com bandas gaúchas e tal, muito legal. Então a gente tá recebendo aqui a rapaziada, tudo certo? Tudo certinho. Tudo certinho. Boa tarde. E aí, vocês são todos do Alegrete? Todos do Alegrete. Agora a gente tá morando aqui, né? Tô morando em Porto Alegre agora. Vem caralho, a capital. Tá certo, a Pentagrama tem quanto tempo? Dois anos e meio. Dois anos e meio. Mas a gente já toca junto há uns oito anos. Oito anos, desde o Alegrete. Desde o Alegrete. E sempre foi Pentagrama? Não, não. Não, não, teve outro ano. Depois que a gente começou com um projeto mais próprio, daí que passou a ser Pentagrama. É como tá sendo a vida aqui em Porto Alegre? Foi legal pra banda? Tá abrindo algumas portas? Ou ainda é aquela bagunça? Vocês tão morando junto? Ah, tá. A gente tá bem organizadinho hoje, inclusive. O Gordo lavou toda a louça depois do almoço, tá? A gente tá melhorando. O Gordo é irmão do Potter, né? Irmão do Potter. É ele Potter, tá certo. E aí, como é que tá? Vai, não tem microfone lá pra ele, né, mas acho que fala. Tá ali. Fala pra gente. E aí, Gordo? Beleza. Fala pra gente. A gente, ele manda de vez em quando, só. Sim, eu falo pelo MSN, às vezes, e alguns e-mails, assim, mas nem esporadicamente, né? Até hoje a gente vai rodar um vídeo dele lá, subindo a montanha de teleférico. Ele não sabe por que que ele tá subindo a montanha. Eu tô aqui, mas nem sei por que que eu tô aqui. Depois a gente vai conferir. Beleza. Legal. Vocês vão lançar um videoclipe hoje aqui em primeira mão, no Papo Clipe, é isso? Nossa, a primeira música de trabalho é a música também que faz parte da coletânea. Que é... A Cada Despedida. A Cada Despedida. Segunda faixa. Tá bom. E agora o que que vocês vão tocar pra gente? Agora... Na contramão. Na contramão. Então tá, vamos lá. Dias e noites se cruzaram, e eu me vi na contramão. Perdido em desencontros de amores, colorindo ilusões. Sorrisos e olhares, cansados em um coração. São estrelas que brilham sem saber, que alimentam paixões. A vida, o tempo, caminhos, destinos, histórias, momentos, em busca do amor. Estruor, a vida, o tempo, caminhos, destinos, histórias, momentos, prazer no menos a ti. Procurar não é o jeito certo de encontrar, quando se fala de amor, quando se quer amar. O amor é assim mesmo, chega, se vai, tem a força do vento, pureza e mãos. A vida, o tempo, caminhos, destinos, histórias, momentos, prazer no menos a ti. Tá aí, banda Pentagrama aqui no Papo Clipe. Tchau. Tchau.